Oi, eu tenho uma proposta pra você, é que eu tive um sonho e eu preciso te contar Hoje de manhã eu acordei pensando nesse teu sorriso, ai que sorriso mais lindo Sonhei que tava me abraçando e dentro desse teu abraço me levou até o paraíso Gente tava ali sentado conversando sobre a vida, de frente pro mar Passou um cara vendendo sua pipoca favorita, comprei pra te agradar Mas que pena que era um sonho, escuta o que eu te proponho A gente vai pra praia, eu canto um pagodinho pra agradar você Pois eu faço piquenique, duas taças, um bom vinho, você não vai esquecer E quando eu toco sertanejo, a minha esmota apaixonada, eu fiz pensando em você E quando a noite cair, nos dois se amando a luz da lua, pro nosso amor acontecer Hoje de manhã eu acordei pensando nesse teu sorriso, ai que sorriso lindo Sonhei que tava me abraçando e dentro desse teu abraço me levou até o paraíso Gente tava ali sentado conversando sobre a vida, de frente pro mar Passou um cara vendendo sua pipoca favorita, oi, comprei pra te agradar Mas que pena que era um sonho, escuta o que eu te proponho A gente vai pra praia, eu canto um pagodinho pra agradar você Depois eu faço piquenique, duas taças, um bom vinho, você não vai esquecer E quando eu toco sertanejo, a minha esmota apaixonada, eu fiz pensando em você E quando a noite cair, nos dois se amando a luz da lua, pro nosso amor acontecer A gente vai pra praia, eu canto um pagodinho pra agradar você Depois eu faço piquenique, duas taças, um bom vinho, você não vai esquecer E quando eu toco sertanejo, a minha esmota apaixonada, eu fiz pensando em você E quando a noite cair, depois se amando a luz da lua, pro nosso amor acontecer Iê, 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 uma proposta pra você Iê, 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 uma proposta pra você